O ator Marcos Breda mostra imagens e detalha como foi o acidente de moto que ele sofreu. É, foi bem tenso. Ele sofreu um acidente, ele que tem 61 anos, passou por um susto. Aí, ao sofrer um acidente de moto, enquanto ele voltava pra casa no Rio, na sexta-feira. Ele quebrou o fêmur, a clavícula direita e uma costela do lado direito também. Ele passou por uma cirurgia e precisou de doação de sangue. Ontem, o ator usou as redes sociais pra falar que está bem, né? E pra mostrar as imagens do acidente. Ele explicou que uma quebra-molas, que de acordo com ele, né? Estava invisível e foi bem criminosa ali na cena. Derrubou ele da moto e ele foi resgatado por bombeiros e levado ao hospital. Onde ele passou por uma cirurgia complexa, né? De reconstituição do meu fêmur com um ácido titânico. E o Breda vai ter aí que fazer fisioterapia e espera aí que não tenha sequelas, né? E a gente também espera que ele não tenha nenhuma sequela. Porque acidente de moto é complicado. Nossa, uma louvada, hein? Será que ele vai participar hoje do capítulo de Reis? O Reis vai, vai sim, vai. Mas já está gravado. Porque já está gravado, né? Já está gravado. Ele estava voltando da gravação dos Reis. Ah, é? Estava voltando. Pode ser que agora, entre outras cenas e não a dele, né? Depois desse acidente. Mas hoje entra com certeza porque já foi gravado. E melhores pra ele, né? Que ele esteja bem mesmo e que não tenha sequelas. Porque acidente de moto é... Sabe aí que rua que ele estava andando? Juliano Perneto. Juliano Perneto. Passaram a perna nele. Mas eu... Louvada que é o trabalho do Juliano Perneto. Jasson. 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 Tinha alguma coisa na água da Júdia do Jasson? Eu servi pra você também. Aguenta isso, minha gente.